Pessoal, eu sou a Alice, de 4 anos. Pessoal, sabia que a Páscoa não é só chocolate? Ó, coi, 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 coi. Páscoa não é só chocolate. Se quiser, pode comer chocolate, tá? A Páscoa é o amor de Deus por nós. A primeira Páscoa foi Moisés libertando o povo de Israel. E a nossa Páscoa foi Jesus nos salvando pelo amor dele e pelo tudo que Deus fez pela gente, que ele se importa com nós. A gente não era escravo, mas a gente era pecador. Ele nos ama tanto que morreu na cruz por nós. E Jesus é o nosso salvador, é o nosso pai. A nossa vida é Jesus. Jesus criou a gente. Jesus fez o mundo. Deus também. Tchau, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Todo mundo que assiste esse vídeo. Amém. Amém.